Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, eu tô trazendo aqui mais algumas fases, eu não sei se vai ser uma ou duas, eu não sei quantas fases vão ser, esse vídeo que eu tô começando a gravar agora, é tudo uma incógnita galera, é o seguinte, vamos lá, trazendo aqui uma fase que se chama Speedrun Ghost House, vamos jogar aqui, não sei como é que é, sei que é Speedrun, e sei que o recorde do cara é 20 segundos, cara, 20 segundos, a fase deve ser muito rápida, mas como a gente não conhece, não é tão simples assim, né, vamos lá, Só pra avisar que eu tô muito de lado pra vocês, porque tá quebrado meu computador, tá, então vamos lá, só vai, só vai, então, já, já, já não deu, já morri aqui, já morri, já morri, já morri, de novo Não pode ir lá pra câmera não, caciga Joga isso Meu Deus, não tô nem enxergando Ah, eu passei Uh, suei frio agora, hein, quanto que eu fiz? Caraca, eu fiz 25,512, o recorde do cara é 25,19, caraca, quase que eu quebrei o recorde do cara, não, vamos de novo, vamos de novo Alguma coisa eu fiz que não foi muito, a gente quer quebrar o recorde, a gente nunca consegue jogar tão bem, né Por que será, né, não é igual, né, você joga sem saber das paradas ou sem saber das coisas Será que eu consegui? Será que eu quebrei o recorde do cara? Não, não se acha que não Não, 25,5,0, de novo Caraca Mais uma vez, mais uma vez, só pra garantir, vamos ver Como é que eu posso ganhar tempo aqui nessa fase? Eu acho que não tem como ganhar tempo Pra você levar menos tempo pro lado, eu acho que não tem jeito Eu acho que não é isso, né Mais tempo correndo menos pro lado, eu acho que não tem jeito De novo, eu acho que levar ao mesmo tempo, mesmo tempo Pô, o cara conseguiu bater o recorde sinistro mesmo, porque eu não vou conseguir não 25,4,8, aí, consegui diminuir de algum jeito Ah, mas eu gostei, vamos dar um like nessa fase Gostei, muito bom Vamos sair, vou deixar aqui pra vocês o código dela É bem, gostei, ó Tá aí o código da fase aí Se quiserem jogar, e vamos na próxima fase Galera, vamos lá, uma outra fase assim aqui Se chama Never Gonna Give It Up É o seguinte, é a música do Rick Ashley Vamos jogar aqui, é só a música, vamos ver Pô, cara Parece ser bem maneiro Never Gonna Give It Up Não faz nada, né Ah, a música dá pra cantar tudo, é tipo um karaokê Ah, agora é o refrão, agora deve ser o refrão, vamos ver Caraca, cara, que maneiro, cara Como é que eles fazem isso, eu queria realmente saber Acabou a fase, pronto, ganhei Passou diretão, show de bola É, interessantezinha a fase, né Ah, gostei, gostei Vamos dar like pro cara, valeu a ideia, valeu a ideia, gostei Like it Show de bola Vamos pra próxima fase aqui Acho que dá pra jogar mais uma aqui? Dá pra jogar mais uma? Vamos lá, vamos procurar uma aqui Galera, é o seguinte, já achei essa aqui, ó SMM2 Speedrun Memories, parte 1 Também feito por um japonês Ah, os japoneses são sinistros, né 26 mil pessoas jogaram, 5.900 deram like Speedrun, single player On-off run, fire run, tá bom, beleza O recorde é de 43 segundos Vamos dar o play, vamos dar o play e E ver o que vai acontecer, cara Fala nada Fala nada What? Eu acho que eu só posso correr quando o cara bate ali Mas não sou eu que faço nada, não Vamos lá, de novo Que loucura, cara, essa fase É isso mesmo A musiquinha é muito boa, né Achei que eu tinha que pular É o medo, eu cagasso, pô Putz Pulei na hora errada Ah, interessante Mas dá um cagaço aqui Não sabe o que tem que fazer Vai, 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 vai Já abre em 45 segundos, cara Você só tem 45 segundos E a musiquinha? A musiquinha te deixa ter uma adrenalina Mais palmas, palminhas, palminhas, palminhas Maluco, não, acabou, nossa E agora? Meu Deus Maluco, que cagaço Mas aqui você tem que pular Não é automático não, gente Tu tem que pular, cara Não é automático não Agora sim Caraca Não, maneiríssima fase do cara Que isso, cara Que fase muito irada Gostei, gostei 44, o cara fez em 43 Vamos jogar mais uma vez Só pra gente ver se Dá pra Diminuir o tempo Dá pra diminuir o tempo aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quebrou Vai, vai Eu acho que pra diminuir Uma das coisas pra diminuir o tempo É a gente passar mais tempo Correndo menos no ar Eu acho Quanto mais tempo eu passar No chão e menos no ar Eu acho que eu ganho mais tempo Não, tenho certeza não É um chute meu Ah, talvez eu consiga reduzir agora Acho que eu consiga reduzir alguma coisinha Muito boa essa fase Meu Deus, vocês devem jogar Muito boa Muito gostosa essa fase Não dá pra ir de olho fechado Essa aqui não Essa aqui não dá não Caraca 43, 628 Vamos dar like Sensacional essa fase Gostou? Essas fases foram legais Gostei Três fasezinhas aqui Bem maneiras Os criadores estão de parabéns Vamos deixar o like Vamos botar aqui o código Do criador na tela aqui O código da fase no caso Curse ID Tá ali na tela Isso aí Se você gostou desse vídeo Dessas fases Deixa seu like Se você gosta de vídeo De Super Mario Maker 2 Eu procuro sempre Trazer coisinha diferente aqui Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook Nas redes sociais E Instagram também Falou? Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Fui